Meu dente tá brilhando mais que flash Abro minha bag e tiro o cash Fui na loja lanço a nova flash Booty Versace no meu pé Sentado no sofá, escrevo até Dou um salve no gold e faço acerto Chega com o engorde que tobe eleve Linha manhã, hoje eu quero jack Camisa de time, Supreme Cap Ela disse que curtia um trap Encosto na festinha, pique chefe Com o boot que ilumina, só com flash Só bomba que estrala fino, eu to black Se for label me vê logo a black Eu to fazendo isso com minha mina deck Eu to fazendo isso com minha mina deck Meu dente tá brilhando mais que flash Abro minha bag e tiro o cash Fui na loja lanço a nova flash Put Versace no meu pé Sentado no sofá, escrevo até Dou um salve no gold e faço acerto Chega com o engorde que tobe eleve Linha manhã, hoje eu quero jack Camisa de time, Supreme Cap Ela disse que curtia um trap Encosto na festinha, pique chefe Só com o boot que ilumina, pô black Só bomba que estrala fino, eu to black Se for label me vê logo a black Tô fazendo isso com minha mina deck Tô fazendo isso com minha mina deck Vai? Vai? Oxente, barba CJ e de define a Жแล lassen Fiu em tudo